Existe liberdade religiosa no mundo? No dia 20 de abril, a ACN apresenta o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, edição 2021. Um estudo aprofundado sobre como milhões de pessoas em todo o planeta são discriminadas e perseguidas por causa da sua fé. Todos os ataques a todas as religiões, em todos os países, são analisados no relatório, com mapas que revelam como a situação global se desenvolveu ao longo dos últimos dois anos. Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, edição 2021. Data de lançamento, 20 de abril, no site da ACN.